Eu vou ter que admitir, o Arthur Duval, mamãe falei, disse que ele tava tendo tratamento diferente dos outros quando ele foi caçado. E é verdade, o Arthur ficou rapidamente malquisto entre os colegas parlamentares. Por que será? Eu me pergunto. Será que é porque ele fazia videozinho editado nojento pra lacrar em cima de colega do legislativo? Será que é por isso que ele ficou malquisto? Responsabilidade jurídica, responsabilidade jurídica. É isso que a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco me diz sempre. Aí, quando surgiu o fato terrível, criminoso, que o que ele sofreu foi pouco, ele descobriu que ser arrombado não traz abiguinhos. E aí ele foi caçado pela fala nojenta que ele fez. Ele disse que só não se aproveitou de mulheres refugiadas em situação de guerra porque não deu tempo. Mas que assim que desse ele ia voltar pra Europa pra fazer o Tour de Blonde. Esse nome quase inofensivo é sair por aí fazendo abuso sexual com mulheres em extrema vulnerabilidade porque elas são refugiadas de guerra. Essa fala já faz um tempo, mas eu me pergunto se essa fala não é muito parecida com uma fala que passou quase batida do Bozo. Porque ela tava do lado de canibalismo. Na entrevista pro The New York Times, logo antes dele falar do canibalismo, ele falou que ele só não teve relações sexuais com refugiadas haitianas por higiene. Porque ele não precisou. Mulheres famintas. Cadê o apoio geral que a gente viu em apoio como no caso das ucranianas? Cadê a solidariedade da imprensa? Cadê gente famosa e os políticos todos se posicionando? Eu acho que você já respondeu aí. É porque é mulher preta. É porque é no Haiti e não na Europa. Arthur Duval, eu tô contigo nessa. Eu quero que o Jair tenha exatamente o mesmo tratamento que você. Agora é hora daquelas coisas que vocês já sabem. Curtir, compartilhar. Bora militar junto? Gracias.